Ó, nós aqui, pra mais um videozinho esperto, hoje a gente vai fazer um review do Red Bull Summer Edition, tá? Agora que eles fizeram em 2023, Summer Edition mesmo, gente, ó, não chegou o verão, tá na primavera ainda, mas tá um calor daqueles. Vocês querem ver aqui o nosso parecer em relação a esse energético? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, curte esse vídeo, curte os anteriores, torne-se membro e curte a vinheta. Isso aí, gente. A Red Bull, toda hora ela lança um sabor diferente, né, no verão. Vai tentar trazer uma tendência, né, e aqui, eu achei bem interessante, e com ingrediente que a gente não vê tanto em bebida. Um ingrediente muito saboroso, que é o nosso amigo Figo, tá? Eles fizeram a versão Figo e maçã, ó, aqui, ó, Figo e maçã, dá pra ver, né? E a gente vai provar isso aqui, né, com vocês aqui pra ver se é bom, tá? Então, já peguei meu copo esperto aqui, e, gente, eu não sei nem o dia certo que eu vou testar esse cara aqui, tá? Sei que eu tô gravando na primavera, mas a sensação térmica tá de 40 e inferno graus aqui, tá? Em São José dos Cancos, 40 e inferno graus. Então, tá muito quente. Então, já vou colocar gelo aqui, né, deixei ele bem gelado, mas vamos pôr mais gelo, porque a gente precisa. E vamos pro que interessa. Cor de energético. Aroma bem frutado, mas aquela... Aroma bem próximo do Red Bull tradicional, né? Ele tem um sabor de fundo, tá? Ele tem aquele sabor clássico de energético, que é meio Guaraná, né? Com fundo frutado, né? Tem um fundo, sim, de figo, mas é meio longe. E você sente bem o dulçor da maçã, tá? Mas ele... Pra quem gosta do Red Bull clássico, com leve toque frutado, é a melhor pedida. Sinceramente falando, gostei, né? Porque eu gosto do Red Bull clássico. Mas, eu esperava um pouco mais de sabor do figo. Eu gosto muito de figo. Ah, por conta disso, vou deixar de comprar? Não, gostei. Eu compraria tranquilamente, tá? Mas, pra mim, o que ainda é o mais gostoso, é o de melancinha, tá? Mas, se vocês tiverem curiosidade, quiserem experimentar, vale a pena. Beleza, gente? Então, aqui está. Red Bull Summer Edition. Figo e maçã. Aprovado, gente. Tá aprovado. Podem comprar, que vai valer a pena. Beleza? Espero que tenham gostado do videozinho de hoje. E até o próximo. Tchau, pessoal.